Porque uma adolescente está acusando um professor de racismo. O vídeo foi gravado por uma amiga da estudante e publicado na internet. Vejam só. Acompanhe tudo. Olha, de acordo com a garota que tem 15 anos, o professor a chamou de feia e disse que a pele dela é feia porque ela é preta. O educador também teria feito comentários preconceituosos sobre o cabelo dela. Esse caso aconteceu em uma escola estadual aqui de Santos, no litoral paulista, que está sendo investigado pela polícia civil. Nós não conseguimos contato com o professor para se explicar. As acusações são graves e nós vamos acompanhar os desdobramentos do caso e a qualquer momento volto com mais informações.